Estamos meia-noite, filho de velho, meia-noite e dez, vamos fazer um clamor pelas famílias. Vida Jovem tem esta missão, em salvar famílias. Através do atendimento aqui, já mais de 19 anos que é prestado aqui, mais de 5 mil pessoas passaram por aqui, foram recuperadas, e não foi só as pessoas, foram famílias. Famílias que alcançaram a misericórdia de Deus aqui neste lugar. Casos de famílias que chegaram aqui desesperadas, que não tinham mais uma saída, mas Jesus teve misericórdia. Por isso que nós vamos levantar um clamor, vamos fechar o corredor aí, pega na mão do seu irmão, nós somos uma família em Cristo Jesus. Passou o Natal, chega aqui meu amigão, vai estar orando, nós somos uma família em Cristo Jesus. O amor de Deus opera debaixo da unidade, o perdão de Deus opera debaixo da unidade. Onde há unidade, há perdão, há amor, há graça, há misericórdia e há transformação. Não precisa o pastor Natal orar, já vai fechando os teus olhos e vai adorando. Se a tua família está bem, meu irmão, ora pela família, pelos vizinhos que estão próximos. Vamos levantar um clamor que vai chegar diante do trono de Deus. Senhor Jesus, a cada pessoa que está aqui, meu Deus, e estão intercedendo pela sua família, Senhor, nós não soubemos, ó Deus, aqui nesta massa humana, Senhor. Quantas pessoas estão... Como está a situação, Deus, lá dentro do ar, dentro da casa, mas tu és o Deus poderoso que agora, tu inclina tua cabeça aqui para baixo, Senhor, e tu tem olhado o clamor deste povo, ó Deus, nós não temos aqui brincando, Senhor, nesta vigília. Nós estamos aqui intercedendo, meu Deus, pelo lar, pela casa, pela família, meu Deus, aonde estiver um drogado agora, Senhor, que apresenta o Espírito Santo, aonde ele estiver até usando, Senhor, aonde estiver lá embaixo da ponte, Senhor, pois estiver parado na beira da estrada, que essa igreja clama agora em alta barra, ai, meu Deus, esta oração está indo com muito senso, a tua presença, Senhor, e o Senhor inclina. O Senhor inclina aqui para olhar para baixo, e ouvir o povo dizendo, salva meu filho, salva minha filha, salva meu esposo, salva meu lar, o meu familiar, Senhor, ou aonde estiver uma mão levantada agora, que o Senhor comece a derramar de uma unção, para que ele possa entender, que o Senhor está respondendo a oração dele, para que o Senhor possa, eu posso ver os céus abertos, eu posso ver meus olhos da fé, os céus abertos, e pessoas recebendo, vitória, resposta de oração, momentos de gemido, meu Deus, gravar calabria, masque, ou benebre, a bagaçaia, a unidade, festa, mãe gemendo, a gente está aqui na madrugada, mas o filho dela saiu, ela está escutando nós pela rádio, eu de cal, e está dizendo Deus, eu estou pedindo de volta, meu filho, para dentro da minha casa, Senhor, meu Deus, Jesus, que está chorando agora, o Senhor está ouvindo a oração desta multidão, e por esses dias terá resposta dentro da tua casa, porque o nosso Deus é Deus de ontem, o nosso Deus é Deus de hoje, o nosso Deus é Deus de agora, é de resposta agora, é de resposta agora, eu creio nesta oração, aqui nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, glória, 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 pode aplaudir o Senhor, porque é o dia que a nossa, entra aí no mundo, e você pode se aceitar,